Olá pessoal, estamos passando aqui agora por Nossa Senhora de Aparecida no Sergipe passando nessa cidadezinha pequena, típica cidadezinha do interior olha, de casas bonitas, interior do nordeste sempre tem muita casa bonita, né gente? tem casas antigas, bem conservadas e também tem casas mais modernas, bonitas, né? aqui é a estátua da cidade tem alguém aqui dessa cidade? se tiver, bota aqui nos comentários o bom do YouTube é isso, né? às vezes faz a gente se aproximar ou quem estiver de longe, de repente for daqui, está em outro estado, vai matando a saudade uma cidadezinha bem pequenininha mas muito charmosa, muito bem cuidada a gente vai entrar aqui no posto agora, para abastecer nós estamos indo para Piranhas, né? então viemos para aqui estamos no posto Petrox vou dar um pause aqui e já mostro para vocês a continuidade, tá bom? já abastecemos, agora a gente está voltando para a pista a gasolina aqui está quanto? 5,79 para quem tem curiosidade de saber, 5,79 5,79 março de 2024, a gasolina aqui na cidade Nossa Senhora Aparecida do Sergipe tem muitos postos que não tem etanol é, tem muitos postos aqui que não tem etanol apesar de ter cana bastante em abundância, né? no Rio, na região nordeste do país mas tem pouco etanol aqui saindo agora da cidade, né? muito radar aqui nessas pistas, gente muito radar mesmo muito radar, muito quebra-mola cidadezinha bem pequena mas nos dois postos, né? na principal ali pelo menos tem dois postos então para quem estiver vindo aqui para a Rota do Sertão nessa cidade aqui tem posto de gasolina porque aqui fica alguns quilômetros alguns longos quilômetros sem ter nenhum posto de gasolina mas aqui tem tá? então se você estiver vindo para cá tem posto de gasolina aqui ó que linda a pista muito lindo e é isso obrigada por acompanhar aqui o vídeo do canal pessoal, até o próximo vídeo e fiquem com Deus tchau